Diretamente da comunidade do Cabeça Preta, em Limoeiro do Norte, Mazinho Maia, Gileu da Araújo, os doidinhos da NET, mais uma vez com vocês. E nós estamos aqui para mostrar uma obra, um equipamento que foi entregue aqui pela Prefeitura do município de Limoeiro do Norte, a população, a comunidade, através do MEC, do Governo Federal, verbas oriundas do Governo Federal, do MEC. E aí, Gileu da, olha, aqui a placa, e aí a gente vê aqui a conclusão da quadra escolar coberta com vestiário na comunidade de Cabeça Preta, em Limoeiro do Norte. Uma obra orçada no valor de R$ 583.795,82. Conclusão, né? A conclusão da obra da quadra, porque essa quadra já havia sido iniciada há muitos anos, pelos governos passados, ex-prefeitos, e aí foi concluída agora. E a gente vai entrar aqui para mostrar, mostra aqui, Gileu, por favor, esse lado aqui, olha, da quadra, é uma quadra modelo do MEC, né? Essa verba vem do Governo Federal para os municípios, e aí ela é modelo, em todo canto do Brasil ela é construída assim. E aí a gente vai agora mostrar ali do lado de lá, vamos lá. E aqui a gente já vê, olha, alguns jovens ali praticando esporte, tá, Gileu? Mesmo em momento de pandemia, né? A gente não sabe também se eles já têm autorização para a prática do esporte, se já está liberada a quadra, mas que eles estão ali, né? Então a gente quer mostrar também um equipamento, uma obra que veio para somar, né? Aqui na comunidade do Cabeça Preta tão esquecida, essa comunidade tão sofrida, e que pelo menos, né, é uma quadra aí do Governo Federal. A gente quer agradecer o Governo Federal por mandar a verba para a conclusão dessa obra. Agora vamos entrar aqui e vamos conhecer a quadra. E aí, Gileu, olha, aqui está, né, a quadra. É muito boa, por sinal, muito bem feita. E aí a gente só tem a agradecer, né? Agradecer o Governo Federal que mandou a verba para o município de Limoeiro do Norte. A quadra foi entregue, né, depois de muitas lutas da comunidade. A gente, nós somos sabedores que a comunidade é muito carente, necessita de muitas outras coisas, né? Muitas e muitas coisas o Cabeça Preta, a comunidade do Cabeça Preta necessita. E aí a gente vê um equipamento desse chegar por aqui, a gente fica muito grato, né? Dá um giro aí, Gileu. Vamos mostrar aqui a quadra, tá? A quadra é muito boa, por sinal, os meninos estão aí batendo uma bola. É, a galera, a juventude aqui toda presente, Gileu. A gente sabe que a comunidade batalhou muito, lutou muito por essa quadra, né? É, os jovens. Aqui vai servir também para outros eventos, né? Eventos religiosos também. E outros tipos de eventos, né? Tá ali os meninos todos, Gileu, dos reunidos, né? Eles recuaram um pouquinho aqui para a gente fazer essa matéria. Eles não quiseram falar na entrevista, né? E aí, mais uma vez, né? A gente agradece o governo federal a obra do governo, né, Gileu? E o município concluiu, né? Mas e o Maia, Gileu Daraújo, os doidinhos da NET, diretamente da quadra do Cabeça Preta, em Limueiro do Norte.